Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Então, vamos começar aqui o nosso webinar. Só relembrando, né, nós vamos deixar a câmera e o microfone desligados, eu pedi a gentileza. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer pergunta, no canto superior direito, tem ali a imagem de um balãozinho, então vocês podem enviar os questionamentos e nós faremos, nós responderemos os questionamentos, as perguntas, as dúvidas, ao final do nosso webinar. Tá bom? Então, vamos iniciar. Então, eu sou o Cristiano, eu sou especialista sênior em hidrologia e saneamento na Clean Environment Brasil. Então, eu já trabalho na empresa há 14 anos. A Clean é uma empresa que ela foi fundada em 1995, ela é localizada aqui na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, próximo, né, que é a região metropolitana de Campinas. Atualmente, nós estamos com 60 funcionários e a nossa atuação é na venda de equipamentos e soluções também para o meio ambiente. Então, a Clean, ela tem três divisões hoje, né, nós temos a divisão de hidrologia e saneamento, a remediação de áreas contaminadas e o setor de saúde, segurança ocupacional e detecção fixa de gases. Hoje, nós vamos falar dos equipamentos da Luminutra, que são equipamentos para monitoramento microbiológico, mas nós também temos, né, equipamentos para monitoramento de qualidade de água, sejam eles portáteis, né, sondas portáteis ou equipamentos fixos com telemetria, então são as sondas de monitoramento. Nós temos também medidores de vazão, então são os medidores de vazão para canais abertos, canais naturais ou medições em vertedouros, calhas, etc., que são os elementos primários. Temos também coletores, né, coletores de afluentes, também, que são os amostradores, né, também conhecidos por amostradores, e equipamentos para laboratório, medição de pH, condutividade, temperatura, oxigênio, DBO, etc. E hoje nós vamos conversar com o Santiago, que é da empresa Luminutra, para falar um pouco mais para nós sobre os equipamentos, né, da Luminutra, principalmente essa vantagem hoje, né, de você ter análises microbiológicas em um tempo muito curto, muito rápido. Então, Santiago, por favor, se apresente, o webinar agora é contigo. Boa tarde, eu não falo português, mas farei a apresentação em espanhol, e se vocês têm alguma pergunta a metade da apresentação, podem colocar nos mensagens e podemos responder elas no final. Como disse Cristiano, eu sou Santiago Montalbán, sou o gerente e encargado de todas as contas em Latinoamérica para Luminutra. Quem é Luminutra? Pois, igual que Clean, nós fomos fundados em 1995 e somos uma empresa de provas de diagnóstico biológico, com sede em Canadá e operações em seis países. Somos ampliamente reconhecidos a nível mundial como desenvolvimento de provas e reactivos para tanto monitorio ambiental, industrial e de diagnóstico. Também somos proveedores clave dos reactivos para a prova de covid-19 para o governo de Canadá. Nós temos clientes em mais de 80 países, os quais confiam em nossa tecnologia e na produção com um historial de excelência de serviço ao cliente. Como podem ver, nós temos nossa oficina em Baltimore e operações em Londres, Paris, Holanda e na Austrália também. Como Luminutra nos orgulhosa também servir em algumas das empresas principais do mundo, como Exxon, Mobile, Suez, Veolia, DuPont, Ecolab ou Champion X e o governo de Canadá. Hoje vamos falar de lo que é a aplicação general de gas e petróleo, que como todo o sector energético, os riscos para a integridade dos activos, a qualidade do produto e a eficiência do processo incluem o que é físico, químico e microbiológico. Este manejamento eficaz do risco compreende uma multidão de enfoques, mas sempre começa com um seguimento eficaz e para isso se necessita uma caixa de ferramentas de quais se monitora microbiológicamente e necessitamos uma atualização. Então, quais são as especificações físicas e químicas que a menudo se controlam estrictamente? Pois a amenaza de contaminação microbiológica não é de conhecimento comum e o controle é menudo menos estricto, até que se convierte em um problema, que é muito frequente em esta indústria. Porque se não é supervisado, é muito difícil de controlar. Qual é o dolor ou problema em esta indústria? Pois o número 1, que é a corrosão por influência microbiana, mais conhecida como mic, que contribuiu ao 50% de todos os problemas de corrosão. Também se pode realizar mediante redução de sulfato, como tanques de acero ou consumo de polímero, que são os tanques de fibra de vidro. Estos microrganismos relacionados com mic podem consumir inhibidores de corrosão. Também outro problema temos o que é a acidificação, que é o problema de HSE e os custos relacionados com isso. Em que o produto se devalúa e temos o tamponamento, que é a inyectividade reduzida ao fundo do poço ou uma obstrução na membrana do filtro. Aqui podem ver alguns exemplos também em fotos. Isso é um caso de um cliente de nós que chegou a perder, em 2017, chegou a perder 250 milhões de dólares em perdidas de infraestruturas por culpa de mic. Então, necessitava uma solução e a necessitava em este momento. Então, como para o Lumin Ultra, a nossa ideia é lograr levar um melhor controle para evitar este tipo de situações. Como se maneja atualmente a contaminação microbiana? Pois a medida mais comum que se toma são provas de cultivo para bacterias e hongos, mas há dois problemas com as provas de cultivo. A rapidez, pois os resultados tardam dias em conhecer. E, no completo, as provas de cultivo midem amenazas específicas e se confia só uma só prova, que é o enfoque mais comum, o que evita outras amenazas. E, como mencionei, quais são os microbios de interesse? Pois a bacteria, que são degradantes primários do produto e risco para a saúde humana, e é a causa principal de corrosão, ou mic também. E os hongos, que são o contaminante microbiano primário e podem causar olores e deterioro. Que estratégias tradicionales, aparte das provas de cultivo, se utilizam em os eixamentos petrolíferos? Pois está a botella de ilusão em série, ou conhecida em inglês como bug bottle, que é mais comumente realizada para a detecção de bacterias reductoras de sulfato, mas o que requiere 28 dias para ter uma prova completa. E as bacterias productoras de ácido, que normalmente requieren 7 dias para ter uma prova completa. Quais são as limitações desta estratégia? Pois, como podem ver, é bastante tempo para obtener os resultados, e entre mais tempo que se espera, mais custoso será resolver o problema. Então, a visão que temos é que, embora alguma vez se pensou que o sulfato reductor de bacterias e ácido productor de bacterias são a única causa de mic, já sabemos que há docenas de outros mecanismos através dos quais pode acontecer mic. Sim, o sulfato e ácido productoras de bacterias são os mais frequentes da causa de mic, mas não são os únicos. Então, como resultado, as pessoas aprendem a viver sem dados microbiológicos, já que a solução usualmente é só manter altos os niveis de desinfectantes, ou disparar as botellas de diluição em série, já que o sulfato reductor de bacterias é o único que nos importa. Então, muitos conhecem as limitações, mas não sabem que existe uma solução. Então, aqui podemos ver um exemplo de quando se faz a estratégia utilizando os métodos tradicionales. Então, como podem ver, o tempo de recolecção e de muestreo pode tomar de 1 a 4 semanas, dado o tempo em que tem os resultados. A hora de ter os resultados, para a hora de reação, pode durar um par de horas. E, novamente, têm que revalorar as muestras e ver se funcionou o que fizeram depois do primeiro resultado. Como podem ver, a duração do ciclo é de 2 a 8 semanas, o que pode, se está em risco, pode afetar muito mais e ser mais custoso. Então, já entramos aqui a o que é, já vimos o que é o problema, o que atualmente se usa, e agora vamos descrever os produtos de Lumin Ultra, que os podem também conseguir em conjunto com Clean. Está a nossa segunda geração de ATP, que é, como a queremos chamar nós, a primeira linha de defesa, que é a solução confiável para as indústrias relacionadas com o água durante mais de 15 anos. A medicão rápida para a carga microbiológica tarda em que a logra obter em menos de 5 minutos, utilizando um protocolo com uma prova muito simples e portátil. Isso facilita as avaliações de risco oportunas para identificar áreas de preocupação e dá o impulso a lograr uma acção inmediata, é a dizer, ensaios mais específicos ou ajustes às estratégias de tratamento. Dentro da segunda geração de ATP, temos diferentes kits de acordo com a indústria. E, neste caso, o método QGOM, que é para esta indústria de petróleo, cumple com o ASTM D7-687 e pronto se agregará a documentação do IATA e o JIG. Para usuários, para também dar uma ideia de que usuários trabalham com nós, já usam a nossa tecnologia, como SGS, Lufthansa, ExxonMobil, mencionado antes, Gulfstream, Intertech, Repsol, Shell e muitos mais, mas para dar uma ideia de companhias que já usam a nossa tecnologia para o seu monitoreo microbial. Qual é a estratégia utilizando nossos equipos? Já que a segunda geração obtém resultados em menos de cinco minutos, então a recoleção e o mostreo pode tardar, dependendo de quantas muestras tomen, de uma a duas horas, o tempo de reação também, e a revalorização em uma e duas horas, já que se tem que voltar a fazer as muestras. Como resultado, o tempo desse ciclo é menos de um dia a comparação dos métodos tradicionales que podem tomar de duas a oito semanas. Então, há uma estratégia de apunte e dispara para a qual se pode aislar a causa da raiz e resolver o problema no menor tempo possível. O que é ATP? Para as pessoas que não se identificam, é o trifosfato de adenosina, que é o portador de energia primária para toda a vida. A medicão usualmente toma só uns minutos, dado que o ATP presenta todas as células vivas, o quantifica e permite detectar toda a población em lugar de as células cultiváveis. e também a prova de ATP que se tem utilizado na higiene alimentar e médica durante décadas. Em os kits, os métodos aplicáveis na segunda geração de ATP, temos o quenched gun organic modified, que é o QGOM, ou o DSA, ou Deposit Surface Analysis, que no QGOM é para as muestras de água com baixo conteúdo de sólidos com maior de 10% de aceite livre ou salinidade, e aí está o conteúdo microbiano vivo mediante uma simples prova baseada em filtración. E o DSA para as superficies é para o crescimento sécil como o biofilm ou biopelícula, e se pode analizar por meio de isopos, cupons ou uma muestra sólida pesada, como um meio filtrante. Como se pode interpretar os dados? Pois, temos para diferentes aplicaciones, como o aceite de biocida no oxidante, fluidos orgânicos, depósitos, água de reposição, e água de biocida oxidante, e água de biocida no oxidante. Então, pode ver aqui esta diferença entre o que é um bom controle, uns resultados em acção preventiva, e resultados em acção correctiva. Como se pode responder? Se o resultado cai em um bom controle, não é necessário realizar nenhuma atividade. Se o resultado cai em acção correctiva, pode remediá-lo inmediatamente. E se o resultado cai em acção preventiva, há tempo para colocar a investigar mais e determinar o alcance da contaminação, ou assegurar-se de que todo o equipamento de tratamento este funcionando correctamente. Também se pode inspeccionar outras fontes de contaminación. E umas observações adicionales, pois, como podem ver, estas pras de ATP funcionam como uma herramienta valiosa para avaliar rapidamente a contaminação e a eficácia dos programas de controle dos microbeis específicos do campo petrolífero e sigam sendo motivo de gran preocupação. Há certos microbeis problemáticos que são mais preocupantes como mencionamos anteriormente, o sulfato reductivo de bacterias, ácidos productores de bacterias e bacterias de hierro, etc. Então, ante os olhos do cliente, se necessita mais informação relacionada com os microbeis que mais preocupam. E para isso está o nosso segundo equipamento de tecnologia que é o QPCR Gene Count. Este equipamento é o segundo generação de ATP, onde você consegue detectar a totalidade de microbeis e se há ou não alguma infecção. Já quando se querem detectar microbeis específicos, é onde se utiliza o Gene Count PCR. que os fluxos de trabalho são fáceis e fáceis de usar, igual que o nosso luminómetro, e é totalmente optimizado para identificar microbeis específicos, já que o ADN é purificado e se mistura com os reactivos do kit de ensaio QPCR, que estão listos já para usar. Temos dois tipos de equipos, um sistema de laboratório para alto rendimento, que é o Q96, e o laboratório portátil de campo, que é o Q16, que é o que logran ver nesta foto. Que ensaios temos disponíveis ou que micro-organismos específicos podem detectar neste momento com a nossa tecnologia? Procariotas totales, Procariotas reductoras de sulfato, Procariotas oxidantes de azufre, Metanógenos, Procariotas oxidantes de azufre, a esse já lhe mencioné, hongos totales e colai total e especies de legionela. Também temos detección de SARS-CoV-2 en superficies e en aguas residuales e também se pode detectar COVID-19 em humanos com o mesmo equipo. Temos em desenvolvimento muitos mais ensaios neste momento Procariotas nitrificantes, bacterias reductoras de nitrato, bacterias productoras de ácido, pseudomonas, algas tóxicas e, dada a pandemia, estamos trabalhando para lograr muitos mais ensaios no lado médio. Pois, ter um plan de segurança microbiana é crucial para a gestión continua de riscos, como lhe mencioné, outros tipos de vírus que estamos trabalhando são Norovirus, Norwalk, MERS. Então, a nossa linha GenCount é multifuncional. Se podem detectar diferentes ensaios ao mesmo tempo com um só equipamento. Não é necessário ter diferentes equipamentos para isso. para darmos um resumo de nosso produto GenCount, todas as mesmas industrias que trabalhamos na ATP e as provas ambientais podem detectar ou utilizar com este produto. E a proposta de valores é a que logra fazer provas as amenazas específicas que mais podem preocupar sem involucrar um laboratório, o qual lhe permite ahorrar tempo e dinheiro. Aí, temos, tenho duas situações para uma oportunidade de negocio. este seria no lado sendo beneficioso para um cliente já que minimiza a acumulación de biopelícula, o qual resulta em um fluxo de trabalho, fluxo de produto maximizado e se minimiza a corrosão de equipos, tuberias, evitando uma degradação prematura. Também se evita a degradação de qualidade dos produtos derivados de petróleo. E, sendo um proveedor de serviços, o tempo de resolução dos problemas se minimiza, o que significa que podem tomar medidas decisivas de inmediato. Também se elimina a subestimação do conteúdo microbiano, o que significa que não se produza um tratamento insuficiente. E, o mais importante, para um proveedor de serviços, a reputação da empresa se mantém proporcionando um bom serviço e evitando custos de mantenimento adicionales. E, em resumo, a promessa da marca de Lumin Ultra é superar toda a limitação de microbiologia tradicional, levando as preas microbiológicas ao campo, utilizando metodologias rápidas e práticas onde podem identificar os problemas deste processo microbiológico antes de que podam sairse de controle, já seja por o monitorio ATP ou com medicamentos de ADN para caracterizar específicamente a situação. Para mais recursos disponíveis podem visitar nossa página web LuminUltra.com e para nossos clientes temos disponível o portal de LuminUltra com muita informação também. Muito obrigado e, se vocês têm alguma pergunta, Cristiano e eu podemos contestá-las. Muito obrigado, Santiago, pela apresentação. Então, conforme o Santiago comentou, quem tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, que nós vamos responder. Santiago, até algumas pessoas acabaram enviando algumas perguntas antes até, quando nós fizemos a chamada. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma pergunta. Os equipamentos da LuminUltra, eles são portáteis, levar a campo, ou eles são para uso apenas em laboratório? Temos, são tanto para campo e para laboratório. Então, o produto, o ATP, segunda generação, é portátil, pequeno, tem um maletim, onde podem levar a fazer a prova diretamente ao campo, ou se se sentem mais cómodos levando ao laboratório, também podem trabalhar aí. Igual, para micro-organismos específicos, se pode, o PCR, o Q16, se pode levar ao campo, ou também se pode utilizar no laboratório. Temos ambas opções. muito bom, então, essa acho que é a parte mais interessante, né, Santiago, um equipamento que você consiga usar em campo, portátil, né, e eventualmente, alguma análise específica, você faz, pode usar em laboratório. Sim, e se me olvidou mencionar, no QPCR, para resultados de micro-organismos específicos, os obtém em menos de duas horas, a comparação do sulfato reductor de bactérias, que seria 28 dias. É uma grande vantagem, a gente percebe ali. Uma outra pergunta que fizeram aqui, os insumos, os reagentes que eu uso para um teste, eles podem ser reutilizados, usados mais de uma vez? Os ensaios para o lado PCR, os ensaios específicos, se utilizam por prova, mas Lumin Ultra proporciona o kit completo. Há outros reactivos que se utilizam para a prova, que enviamos suficientes para ser múltiples. pruebas no lado de ATP, há suficientes reactivos para utilizá-los para múltiples pruebas ao mesmo tempo. Já no lado específico, os reactivos para preparação da muestra podem reutilizar, mas o ensaio para fazer a corrida, não. ok, ok, Tem uma outra pergunta aqui, acho que essa seria para nós, né, qual seria o valor dos equipamentos e dos reagentes? Essa parte ali eu posso responder, né, então a parte ali de valor e do reagente, como Santiago comentou, vai depender muitas vezes do equipamento que você vai precisar e também quais são os reagentes, né, o que você vai querer utilizar, então nós pedimos, então, que aí é um atendimento, né, diferenciado, né, um atendimento particular de cada demanda, então hoje nós estamos falando da indústria ali de combustível, etc, né, mas tem outros, outras aplicações, então manda um e-mail para nós no clean, arroba clean ou marketing, arroba clean ponto com ponto br, que ali nós também fazemos, né, nós entramos em contato, entendemos qual que seria a sua aplicação, né, e aí questão de valores também. Uma pergunta, a empresa oferece solução para a eliminação do micro-organismo a partir dos resultados das análises no fluido? Nós, como empresa de LUMIN ULTRA, não oferecemos a solução, nosso propósito é melhorar o monitoramento, já que nós somos uma agência consultadora, nós facilitamos o monitoramento para conseguir optimizar e que se possa detectar a tempo. temos um equipo de aplicaciones em qual podemos ajudar a detectar, a ler os resultados, pero não vendemos as soluções como tal depois de detectar os micro-organismos. Então, a nossa ideia aqui é detectar o micro-organismo e não muitas vezes conseguir sanar, resolver esse problema. Eu tenho outra aqui, eu uso, essa aqui é boa, Santiago, essa, eu uso o mesmo equipamento para analisar vários tipos de água e efluentes onde eu mudo apenas o reagente? É isso? Outra vez, se eu puder repetir a pergunta. A pergunta é, o equipamento, eu uso o mesmo equipamento físico para várias análises, várias condições, eu só preciso comprar reagentes diferentes para cada aplicação? Sim, então, se ele só é o mesmo equipo, e só dependendo de que aplicación se pode comprar o kit para cada um. Mais adelante, nos seguintes webinars, falaremos das outras aplicaciones que se podem utilizar, mas com o mesmo equipo se pode analisar diferentes muestras, superficies, água, água residual, pintura, água industrial, todo tipo de muestras se podem com o mesmo equipo. Ok. Esses equipamentos já operam no Brasil? Nós já temos esse equipamento operando aqui no Brasil. Nós não temos ainda, né, Santiago? água. Pois, se já há alguns equipamentos que se estão utilizando, vejo que está Alejandro, qual é o distribuidor de nós na Argentina, e se já há algumas companhias que utilizam nossa tecnologia no Brasil? Vocês têm equipamento de medição de OD, oxigênio dissolvido. A Clean possui equipamento, tá? Não é a linha da Luminutra, né? A Luminutra ela é focada na análise microbiológica, mas dentro do portfólio da Clean, nós temos equipamentos para medição de oxigênio, sim. Lembrando também, né, pessoal, que, como o Santiago comentou, que uma das perguntas estava aqui, é a questão de você usar esse equipamento, então hoje ele deu, né, um enfoque especial, nós demos, né, um enfoque nessa área ali de indústrias ali de combustível, etc, né, nessa área óleo e gás, mas a linha dos equipamentos da Luminutra podem ser aplicadas em indústrias de pinturas, indústrias diversas, pode ser usado também em estações, né, de tratamento, de esgoto, então tem uma série, né, de aplicações e esse é o primeiro, né, é o primeiro dos, da nossa série, né, de webinars, então também, né, na semana que vem nós vamos falar também sobre, né, a aplicação dos equipamentos da Luminutra na indústria, na parte de pinturas, né, também, então é, é uma linha de equipamentos muito, muito vasta, muito grande e também uma tecnologia nova, tá, então assim, a própria Luminutra e também a Clean, nós procuramos trabalhar, né, a gente sempre trabalha na vanguarda, nós sempre trabalhamos, né, à frente, então, hoje, né, o próprio Santiago comentou, os ensaios demoram semanas, né, para serem feitos e hoje nós temos a opção, né, a oferir, estamos ofertando, né, a tecnologia de fazer esse mesmo ensaio ali em questão de horas, né, então essa é a grande, é a grande vantagem, né, que nós temos ali também para, com os equipamentos, né, da Luminutra. Esse eu falei, é o primeiro de uma série de webinários que nós, que nós faremos, tá. Esses equipamentos, Santiago, podem ser validados para resultados entregues a órgãos ambientais? Sim, todas as nossas nossas provas foram validadas e certificadas, então, se podem utilizar para entregar resultados a organizações ambientais. Perfeito. É, realmente, isso é muito bom, né, você tem um equipamento que ele é validado, né, pode ser usado como relatório, né, como uma validação para os órgãos ambientais. Então, esse também é o perfil da Clean, o perfil também da Luminutra, né, nós não vamos esperar tomarmos, né, alguma multa ou ter alguma punição para depois começar, né, a agir. Não vamos esperar um acidente, né, ou um problema na produção, né, ali, nas indústrias, né, principalmente, para depois agir. Então, essa é a ideia que nós temos ali, né, de trabalhar sempre na vanguarda. Alguma empresa de saneamento já existe, né, já foi feito, né, Santiago, quiser falar? Sim, sim, esse já, tinha aberto as perguntas quando leí todas ao mesmo tempo. Sim. Então, ou seja, é que eu comentei, né, hoje até foi colocado aqui no, nas perguntas, aqui, né, a série de webinários, né, que nós vamos fazer, né. Então, o que eu comentei, é um equipamento que você tem uma gama ali de aplicações muito grandes, né. Então, por isso que a gente fala, pode ser aplicado na indústria petroquímica, pode ser utilizado, por exemplo, na questão de transporte de combustível, na aviação, né. Então, hoje, o que você imagina, por exemplo, você ter uma contaminação no combustível de aviação. Então, o Brasil passou por isso no ano passado, um problema, né, de qualidade de combustível de aviação. Então, isso é um risco muito grande também, né. Então, é uma série de aplicações que nós temos ali. Então, devagarzinho, a cada webinar, nós vamos apresentando um pouco mais, né, as tecnologias, né, e as aplicações. tá? Gracias. Ok. Então, gostaria de agradecer, mais uma vez, Santiago, agradecer a vocês. Então, esperamos, né, na semana que vem, nós podermos também conversar mais um pouco, né, estaremos aqui à disposição, e podemos também, no próximo webinar, tirar as dúvidas que surgirem também desse webinar, se alguém tiver, né, alguma dúvida, quiser tirar, ou antecipadamente, enviar para nós. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, um abraço, fiquemos todos em segurança. Até mais. Então, um bom dia a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.